Quero falar com você sobre uma técnica poderosa de persuasão para você fechar venda. Antes, imagine duas situações. Situação A, você sai para a rua, acaba de achar uma nota de R$100. Imagino eu, você ficou feliz. Agora, imagine a situação B. Aí, você está na rua e você percebe que você acabou de perder uma nota de R$100. Em qual das duas situações a dor é maior? Na situação A, que você acha uma nota de R$100. Ou na situação B, que você descobre que você perdeu uma nota de R$100. Eu acredito que você sentiu muito mais dor na situação B, quando você perde a nota de R$100. Então, sério, ele potencializa três vezes mais a dor do que o prazer, do que o ganho. E por que é importante você entender isso? Porque em vendas é a mesma coisa. Você, como vai mostrar um imóvel para o cliente, perceba. Você foca o tempo todo no ganho, no que ele ganha. Olha, você ganhou uma piscina porque você pediu que você quer brincar com seu filho. Sol da manhã, sacada, varanda. Uma sala maior, uma cozinha, dormir. Olha, aqui você vai fazer isso, aqui você vai fazer aquilo. Aqui isso, olha. Ganho, ganho, ganho. Aqui você vai ter isso, ganho. Aqui você vai fazer aquilo, ganho. Ganho, 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 ganho. Mas como no exemplo, na história que eu contei no início, é achar a nota de R$100. Comece a focar na perda. É isso que eu defendo e é isso que nós ensinamos na metodologia quebra-as-regras. Você precisa focar na perda. Em vez de você falar o que o seu cliente vai ter, vai ganhar ao conquistar aquilo, mostre para ele o que ele não tem por não ter aquilo. É ali, na dor, na perda, que você vai ter a sua ação imediata de compra. Perdão, a ação imediata de compra do seu cliente. Levando ele a perceber, através da mudança do estado emocional, que ele perde muito mais do que ganha. O não adquirir é aquele imóvel que você está apresentando para ele, partindo do pressuposto que esse imóvel é o que vai resolver o problema do seu cliente. Aplique, venda, diferencie-se e torne-se a única opção do seu cliente, do seu mercado. Se você não é assinante do nosso canal, aqui embaixo tem inscreva-se, clica, ativa o sino, pois dessa forma o próprio YouTube notifica você quando nós tuvimos um vídeo novo aqui no YouTube e você sai na frente. Legal? Deixe o seu comentário, vem comigo. Vamos juntos para o topo, vamos juntos para o pódio, vamos juntos quebrar as regras. Tchau, tchau.